Mais uma vez, as pesquisas em foco e comunicação Jornal Boque News tiveram os resultados referendados pelas urnas nessas eleições municipais. Seja para o cargo do Executivo, com a vitória recorde em termos percentuais de Paulo Alexandre Barbosa, seja para o cargo do Legislativo, com a maior votação na história que um candidato a vereador recebeu da população. Votação concedida ao professor Kenney. Situações identificadas com antecedência nas pesquisas da Enfoque divulgadas no Jornal Boque News e que foram ratificadas após a abertura das urnas. A gente acompanhou o trabalho da Enfoque, é um trabalho tradicional na cidade, muito bem feito. A gente teve um percentual que foi o mais expressivo da cidade em termos de votação. O Legislativo, a Enfoque, cravou praticamente o resultado, mostrando que esse tipo de pesquisa é importante, que essas pesquisas são fundamentais e que refletem a vontade e o desejo do eleitor. A pesquisa Enfoque é aguardada com muita ansiedade. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a pesquisa, porque ela já havia acertado também na última eleição. Então foi um ótimo parâmetro, realmente foi literalmente o que estava escrito na pesquisa. Afinal, credibilidade não se compra, conquista-se. E isso a Enfoque construiu ao longo de mais de 25 anos de experiência na Baixada Santista. Enfoque Comunicação. Credibilidade em pesquisas.